Em meio a tanta agitação, cobranças, preocupações, precisamos manter a cabeça serena e a alma leve. Por isso, quero partilhar com você um texto de autoria do Papa João XXIII, na verdade, São João XXIII, que nos ajuda a encontrar a paz e a serenidade diante de Deus. Só por hoje, terei uma fé firme, ainda que as circunstâncias demonstrem o contrário. Vou acreditar que a boa providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém no mundo. Só por hoje, não terei medo, de maneira particular, não terei medo de aproveitar o que é belo. E de acreditar na bondade. Só por hoje, serei feliz com a certeza de que fui criado para a felicidade, não só neste mundo, mas também no outro.